Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Benja No primeiro vídeo do canal, vai se inscrevendo aí embaixo E clica no botão do gostei Pra ter mais vídeos pra vocês, vai ficar muito top os vídeos Muito top mesmo Minha irmã vai fazer algumas perguntas E eu vou ser entrevistado Entrevistado, gente Pra que vocês possam me conhecer mais Então, vamos lá Qual é o seu nome? Benjamin Gaelmelo Lipatinho Você tem irmãos? Se sim, quantos? Eu tenho sim irmãos Duas irmãs Você tem animal? Qual? Tenho um cachorro, uma cachorrinha Mestre ou Cristiano? Ronaldo, muito melhor Robosão, matador de louco de bicicleta Qual é o seu passatempo preferido? Jogar bola Onde você nasceu? Portugal, na Trofa Você gosta de ter nascido lá? Eu tenho muito orgulho de ter nascido lá Gosto muito Quantos anos você tem? Tenho 11 anos Qual é a sua comida favorita, Benjamin? Sushi Não precisa encostar no microfone, querido Você frequenta alguma religião? Você acredita em alguma coisa? Em Deus Meu pai O que você gosta de escutar? Você escuta como? Escuto com um som bem alto Qual é o estilo de música? De fute paródias De fute paródias Gosto de Night Night O que é não, sou F? Não sou friorenta Você é calorento, é friorento? Como você é? Eu sou calorento Muito calorento E nasceu em qual ano? 2008 Qual é o seu maior sonho, Benjamin? Ser jogador de futebol O que você quer mostrar no seu canal? A partir de hoje O que você pretende mostrar para os seus fãs? Eu pretendo mostrar muitos vídeos de futebol Mas muitos Não deixa um vídeo de futebol Uau Então eles têm o que esperar, hein? Tem muito o que eu quero esperar Então deixa um recadinho E que esperem o próximo vídeo Que vai ser melhor ainda, né? Então esperem o próximo vídeo Tchau Tchau